Música Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios Ficaram no passado Já não me entristeço, não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor A todas as pessoas Muito obrigada Olá, caros amigos, caras amigas Com grande alegria Me dirijo mais uma vez a vocês Para estudarmos um pouco mais Do ensinamento maravilhoso da Sei Tio Noyer Nesse dia de hoje O assunto que nos foi dado Para estudo O tema Seria o destino de uma pessoa É o resultado dos conceitos E pré-conceitos Estabelecidos em sua mente E o livro principal que nós vamos usar Eu gosto sempre de começar Divulgando a literatura da Sei Tio Noyer Porque a base está na literatura É o livro Sabedoria da Vida Cotidiana Volume 1 De autoria do Sagrado Mestre Massaro Taniguchi Vamos usar também Este livro aqui Suta Sagrada A Verdade e Orações Volume 1 E também O livro A Verdade da Vida Volume 7 Então a gente começa Com este livro Basicamente este livro Sabedoria da Vida Cotidiana Volume 1 O tema que a gente vai estudar Ele está da página 66 A página 74 E é interessante que logo no início O professor Mestre Massaro Taniguchi Nos fala Algo bem interessante Na página 70 O destino de uma pessoa É projeção da sua mente Todos buscam a felicidade A prosperidade E a saúde Mas muitas pessoas Não as conseguem Porque elas estão buscando-as No lado oposto Quem pensa que a felicidade É proporcionada Por determinados bens materiais Determinada posição Ou um determinado lugar Está buscando-a Onde ela não existe Vou repetir essa parte final Quem pensa que a felicidade É proporcionada Por determinados bens materiais Determinada posição Ou um determinado lugar Está buscando-a Onde ela não existe Então veja bem Quando a gente fala em destino Muitas vezes a pessoa pensa Que o destino é uma coisa fixa Uma coisa estabelecida E na verdade não é isso O destino é uma coisa flexível Nós podemos modificar Ao nosso bel prazer De acordo com a nossa vontade Com a nossa decisão De sermos felizes E é importante observarmos isso Todo mundo busca a felicidade Ninguém quer ser infeliz Mas a felicidade não está Com base nos bens materiais Os bens materiais Atraem coisas boas São coisas boas também A gente não é contra isso Mas na verdade Eles são uma consequência A pessoas que têm bens materiais E não são felizes Então os bens materiais Por si só Não são uma condição Sinequanó Para que a pessoa seja realmente feliz Os bens materiais São uma consequência Da felicidade Então Muitas vezes podem pensar Que esses bens Tragam felicidade Mas a felicidade verdadeira Vem da paz E da harmonia Conosco mesmo Essa é a base E no segundo parágrafo Desse tópico Da página 70 Diz-nos o mestre Massarata Niguti O destino do homem O destino do homem É a projeção Da sua própria mente Por isso Antes de mais nada Você deve colocar Em ordem A sua mente Fixando nela A perfeição Da imagem Verdadeira Com o passar do tempo As iniciativas tomadas Natural E espontaneamente Por você E pelas pessoas A sua volta Desenvolver-se-ão De forma A concretizar A perfeição Do mundo Da imagem Verdadeira No mundo fenomênico E você obterá A felicidade A prosperidade E a saúde Então Olha bem Frisando esse tópico De novo No início Aqui desse parágrafo Antes de mais nada Você deve colocar Em ordem A sua mente Fixando nela A perfeição Da imagem Verdadeira Olha bem Tudo na nossa vida Né É É uma questão De ordenamento Mental Por isso Que o título Dessa palestra Diz O destino De uma pessoa É o resultado Dos conceitos E pré-conceitos Estabelecidos Em sua mente Então a gente deve pensar Sobre essa questão Quando falamos em destino Como eu disse há pouco Né Pode parecer Que nós estamos pregando O fatalismo Né Mas não é nada disso Sei que o Noé Não é fatalista Se assim fosse Bastaria que cruzássemos Os braços E deixássemos Que os fatos Aparentemente Predeterminados Se concretizassem Mas O chamado destino Está sendo criado Dia a dia Por nossos próprios Pensamentos Palavras E ações Então todos os dias Estamos criando E recriando O nosso destino Se a sua vida Hoje A nossa vida Hoje Não é aquela Que nós gostaríamos Que fosse Ela É simplesmente O resultado De pensamentos Palavras E ações Que nós viemos Cultivando Em nossa mente Nesse período De vida Mais recente E um pouco Mais recuado Então Sei que o Noé É uma filosofia Do agora Não adianta olhar Para trás Temos que olhar Para frente Esse é o momento De sermos felizes Agora É a nossa hora De sermos felizes Então esse é o grande momento Da gente modificar O nosso destino Para melhor Então De que forma Podemos fazer isso Modificando Nossos pensamentos Nossas palavras E nossas ações Né O que estamos vivendo Hoje É o resultado De conceitos Que nós Estabelecemos Como verdades Para a nossa vida Até então Né Devemos Trazemos conceitos Pré-estabelecidos De longa data Em nosso psiquismo E também Pré-conceitos Há uma diferença Né Entre a palavra Preconceito Junto Né E a palavra Pré-conceito Pré com acento Hífen Conceito Aqui Há uma Há uma diferença Nós estamos falando De pré-conceitos Pré com hífen Separado com acento No é Né São conceitos anteriores A palavra Preconceito Junto Ela significa É caracterizado Como uma intolerância Ou discriminação Agora Pré-conceito Que está no início Dessa palestra É um juízo Antecipado Ou uma ideia Pré-concebida Que nós temos Em nossa mente Então Nosso objetivo É Compreender Que o destino Da pessoa É o resultado Dos conceitos Que ela tem hoje E dos pré-conceitos Ou seja Dos conceitos Anteriores Que ela veio cultivando Em sua mente É Há muitos Preconceitos Que também Vêm De atavismos Religiosos Do passado Né Que nos escravizam Conceitos errados Que impedem A saúde A prosperidade A felicidade A harmonia Que essas coisas Se estabeleçam Em nossa vida Então Rompendo esses Pré-conceitos Estabelecendo Novos conceitos Na nossa vida Com certeza O nosso destino Será maravilhoso Muitas vezes Queremos prosperar Materialmente Queremos vencer Profissionalmente Como empresários Profissionais liberais Autônomos Como funcionários De empresa De uma empresa Né Mas Muitas vezes Há o preconceito Gravado no inconsciente De que é mais fácil O camelo Passar pelo fundo De uma agulha Do que um rico Entrar No reino dos céus As pessoas Ficam presas Ao texto literal Da bíblia Né Temos que captar O espírito A intenção Por trás Dessas palavras Por trás da letra Já foi ensinado Na própria bíblia Não vos prendais A letra Porque a letra mata E o espírito Vivifica Então Queremos a felicidade Queremos a prosperidade Mas Esbarramos No pré-conceito De que o rico Não entra No reino dos céus Ou que a pobreza É algo Que agrada A Deus Então a pessoa Tem honra Às vezes De ser pobre A chamada Pobreza honrada Né Isso são Atavismos religiosos Do passado Mas não nos Preocupemos Com esses Atavismos Não nos Preocupemos Com esses Preconceitos Que foram Gravados Vamos Trabalhar Para mudarmos Os nossos Conceitos Atuais Qual é Hoje O conceito Que você tem A seu próprio Respeito O que você acha De você Isso é muito Importante Se o seu pensamento Se a sua ideia Se a sua auto-imagem Não é aquela Que você gostaria Que fosse Está na hora De mudar Esse pensamento Essa forma De pensar A seu próprio Respeito Isso com certeza Vai dar Uma guinada Grandiosa Na sua vida E aqui Eu conclamo Cada um De vocês Que ainda não Conhecem A Sei Tio Noé Ou estão conhecendo A Sei Tio Noé Agora Que procurem Estudar Os livros Da Sei Tio Noé Participar Das atividades Virtuais Das palestras Que há no canal Da Sei Tio Noé No Youtube E agora Já há uma progressão Uma abertura Para atividades Presenciais Está começando Agora com isso Também Novamente Procure entrar Procure participar Das atividades Da Sei Tio Noé Nós temos também Revistas Publicadas mensalmente Adquira Essas revistas Torne-se um assinante Da revista Das revistas Da Sei Tio Noé Adquira os livros Da Sei Tio Noé Você vai ver Como que a sua vida Começa a se modificar Participe das atividades Virtuais E atividades presenciais Você verá Como que as coisas Começam a se abrir Eu vejo Como que eu mudei Os conceitos Que eu tinha A meu próprio respeito As coisas Que eu pensava A meu respeito Quando eu adentrei Na Sei Tio Noé Aos 15 anos Em 1985 Já faz aí Trinta e sete anos Trinta e seis anos Que a gente já está Nessa caminhada Da Sei Tio Noé E na verdade Quando eu entrei Na Sei Tio Noé Eu não acreditava Muito em mim Eu tinha muitos complexos De inferioridade Vim na Sei Tio Noé Por causa De depressão Então tudo isso Foi ficando Para trás Quando eu comecei A participar É interessante Por isso que eu falo Participe das atividades Da Sei Tio Noé Comecei a frequentar As reuniões Logo em seguida Comecei a fazer relatos De experiência Ir na frente Falar alguma coisa Falar outra E o professor disse para mim Olha Helio Giovanni Você fala bem Você poderia fazer A apresentação Da reunião Eu falei Esse povo está de brincadeira Comigo Falar que eu falo bem Mas eles viam em mim Qualidades Que eu mesmo Estava vendo Eu tinha um conceito A meu respeito Que não era verdadeiro Então A partir daquele momento Eu comecei a acreditar Em mim mesmo Comecei a fazer Apresentações De reunião Isso foi me dando Confiança Para encarar um público Para falar Diante do público Pouco tempo depois Me tornei divulgador Da Sei Tio Noé E tempos depois Para eleitor Da Sei Tio Noé Então isso tudo vai É um processo lento Mas temos que começar agora A transformar O nosso modo De nos ver Muitas vezes Pessoal Está faltando pouco Para que você manifeste Aquilo que você quer Está faltando Muito pouco Para que o seu destino Seja aquilo Que você espera Que seja Cabe A você Mudar O seu pensamento A gente consegue Às vezes fazer isso Sozinho Não Mas temos aqui Isso na sua mente Então Às vezes É preciso que alguém Chegue E nos dê um toque E esse toque Pode ser dado Pelo livro Da Sei Tio Noé Pelo preletor Que faz uma palestra Por uma reunião Sentada na primeira filha Sentada na primeira filha Foi encantada Com a palestra Da preletora Ilona E após a reunião Disse para a eletora A senhora Veio aqui Para essa reunião Para essa palestra A senhora veio de carro Ela disse Não, eu vim Eu vim de ônibus Ela disse Eu posso levar a senhora Em casa Após Que a casinha Acabou a palestra Teve um coffee break E tal Eu posso levar a senhora Em casa A gente disse Pode E aí Acabou a palestra Acabou a conferência Eles foram para um coffee break Após o coffee break Essa senhora Se propôs a levá-la em casa Ela entrou no carro Dessa senhora E foram andando No carro Ela deu o endereço E eles foram indo para casa Para levar Para a eletora Ilona Em casa No meio da Do trajeto Essa senhora disse Para a eletora Adorei a sua Palestra Foi maravilhosa E tal Eu queria fazer um convite A senhora A senhora Poderia ir jantar Lá em casa Ela disse Minha filha Vai jantar na sua casa Eu não Eu tenho que chegar em casa Mais cedo Tudo Não, preletora É coisa rápida Ela vai lá Janta lá em casa E logo depois Eu levo a senhora em casa Para a gente conversar Um pouco mais Tudo Ela disse Mas eu não posso demorar Não, só não vai demorar Rapidamente A senhora janta E eu levo a senhora Para casa Aí então Tudo bem Vamos lá Mas não posso demorar Não E Pedro Ficou encucada Ilona é muito franca Muito sincera Ficou pensando Que negócio Esse jantar Na casa dessa pessoa Nunca vi Não a conheço E aí Seguiram O trajeto Para casa Dessa senhora Andando um pouco Mais de carro Antes de chegar Na casa Dessa senhora Ela disse Sabe o que é Para eleitor É que eu tenho Um filho Ele formou-se Em engenharia Na universidade Federal Aqui de Salvador Um grande estudioso De engenharia Um melhor Aluno Da universidade Ao ser Ao receber o diploma Ele foi condecorado Foi homenageado Para a universidade Teve a melhor nota Da universidade O melhor Aluno Da universidade Ele foi Considerado o melhor Aluno geral Da universidade Né Ele inclusive Era excelente Em cálculo Ele ajudava O professor de cálculo Nas aulas Ele dava Aulas de monitoria Em cálculo Para alunos Que tinham dificuldades Em cálculo Então ele tinha uma capacidade Tem uma capacidade fantástica É fera Em cálculo E brilhante Brilhante aluno Homenageado O aluno Meu filho é fantástico Um ótimo aluno Aí ela falou Que coisa Brilhante o cara Aí ela pensou Mas tem um problema Para eleitor Aí disse Qual é o problema Ele disse Ele não consegue emprego Puxa Deu uma coisa errada Aí ela pensou Um cara Com um currículo desse Com capacidade Dessa Não consegue emprego Alguma coisa Está acontecendo Ela disse Eu queria que a senhora Conversasse com ele Para mim Desse um incentivo A ele De repente Ele consegue se animar E arrumar o seu emprego Tão sonhado Como engenheiro Numa empresa Aqui em Salvador Alguma coisa assim Ela disse Eu vou conversar com ele Sim Internamente ela pensou Tá aí o preço da janta Eu sabia que essa janta Não seria de graça Eu não conheço a senhora Me chamo de janta Na casa dela Não é Alguma coisa teria aí E foram para a casa dela Chegaram a casa Não apartavam no prédio Guardaram o carro na garagem Subiram o elevador Quinto andar Ao sair do elevador Essa senhora saiu da frente A Ilona saiu atrás A senhora foi abrir a porta da casa A Ilona atrás Entraram E tinha um corredor Que dava acesso a uma sala Ao adentrar Ao adentrar no corredor Essa senhora gritou para dentro de casa Assim Neném Mamãe chegou Aí Ilona pensou Neném Neném Mamãe chegou Que situação meu pai Que negócio esse Neném Mamãe chegou Ela chegou na sala Assim Tava lá Aquela alma penada Aquela figura Sentada ao sofá Aquela figura Cabelo para frente Sentado no sofá Ali no controle remoto Vendo televisão De pijama Ela olhou aquela cena Assim E falou Meu pai Como é que essa figura Quer arrumar emprego Desse jeito Pensou Não disse nada Pensou Ela disse Minha filha Onde é a cozinha É ali Vamos lá para a gente conversar Rapidamente Ela foi para a cozinha E falou Neném Um momentinho que eu já volto Foi para a cozinha Chegando a cozinha A Ilona é muito sincera Diz para ela assim Minha filha Neném Mamãe Chegou Que que é isso Você acha Que neném Quer Trabalhar Neném não quer trabalhar Não minha filha Neném quer Colo Neném quer Mamar no peito Neném não vai trabalhar Mude O seu conceito A respeito Do seu filho Passe a vê-lo Não como neném Mas veja o Como filho De Deus Perfeito E maravilhoso Olha aí gente Esse toque Que a predetora Ilona Fernandes Deu para essa senhora Que é justamente O que nós estamos Falando nessa palestra O destino De uma pessoa É o resultado Dos conceitos Dos conceitos E preconceitos Estabelecidos em sua mente O conceito Que essa senhora Tinha A respeito A respeito desse rapaz E que era um menininho Um neném Não é isso Ela disse Vá arrumando a janta Que eu vou lá conversar Com o neném Voltou à sala Passando pela sala Ela atravessou a sala O rapaz estava vendo televisão Passou pela sala E ela foi até uma sacada A sacada do prédio Do apartamento E na sacada Ela olhou Lá embaixo E havia um posto De gasolina Logo à frente Ela olhou para o posto De gasolina Olhou para o neném Olhou para o posto Olhou para o neném E disse Neném Vem cá Meu filho O rapaz Levantou-se da cadeira Aquele cabelo atrapalhado Aquela roupa de pijama Que tinha uns três dias Que não tirava Aquela roupa Chegou aquela figura Na sacada E Lona muito sincera Muito franga Disse Você está vendo Aquele posto De gasolina Amanhã Neném Vai lá Você vai trabalhar Meu filho Aí o rapaz Se inflou Todo Com um Com um pavão Mas trabalhar Num posto De gasolina Eu me formei Em engenharia Como melhor Aluno Da universidade Diploma Está aqui na parede Eu vou trabalhar Num posto De gasolina Ela disse Você Está Não está Com o seu emprego O emprego Que você deseja Porque você busca Apenas emprego Você não quer Trabalho Olha que coisa forte Gente Você quer emprego Você não quer trabalho A hora que você For útil Às pessoas For útil À sociedade For útil À comunidade Você verá E comprovará Que as portas Da prosperidade Do sucesso Da realização Virão A seu encontro Mude O seu conceito Olha bem gente Estamos falando de conceito E pré-conceito Mude o seu conceito A respeito De emprego De trabalho Busque trabalho Busque trabalho Amanhã Se quiser mudar Sua história Você vai Nesse posto De gasolina Primeira coisa É essa roupa De pijama Põe isso Para lavar Desfaça Essa barba Arrume Esse cabelo Toma um banho De vencedor Vista uma roupa Adequada E ofereça Para trabalhar No posto De gasolina Ainda que seja De graça Ainda que você Não alfira Nenhum benefício Material Nenhum recurso Financeiro Né? Desse trabalho Seja útil Útil Às pessoas Quando você For útil Se você Der De você Sem esperar Nada em troca Todo o universo Começará A trabalhar A seu favor E o emprego Dos seus sonhos Virá À sua frente Outra coisa Que eu vou te dizer Agora Tudo que você Fizer no posto De gasolina Por mais Humilde Que seja o serviço Faça-o Agradecendo Não é verbalmente Não Agradeça Mentalmente Mentalmente E faça Com alegria A alegria Atrai a prosperidade Combinado? Combinado Outra coisa Parecia que a Ilona Estava antevendo O que iria acontecer Com esse jovem Outra coisa Quando você Colocar Por exemplo O uniforme De frentista No posto De gasolina Carlos Você vai trabalhar Como frentista Não veja O frentista Veja o uniforme De um engenheiro De uma grande Multinacional De Salvador Quando você Colocar o boné De frentista Não veja O boné De frentista Veja O capacete De um engenheiro De uma grande Multinacional A mente É força Criadora A imaginação Cria Trabalhe com a sua mente Numa dimensão Superior Veja-se Naquilo Que você quer Mesmo que seja Fazer um serviço Não tenha nada A ver Com você Nesse momento E aqui Eu abro um parênteses Antes de continuar Essa história Pessoal Porque muitas vezes Você hoje Está no emprego Que talvez Não tenha nada A ver Com a sua Formação Profissional Não é isso Que eu queria Para a minha vida Mas saiba Que nenhuma Experiência Constitui desperdício Tudo é importante Para o nosso crescimento Todo o trabalho Que você faz hoje Ele é o trampolim Para o trabalho Que você fará amanhã Faça-o com dedicação Com amor Não digo para você Se acomodar Não, está bom assim Vou viver Nisso aqui Eternamente Não é isso Mas faça Com o máximo De dedicação Pode ter certeza Que esse trabalho Vai abrir grandes portas Para você Não pense Que está no lugar errado Não está Não pense Que sua formação É uma Você trabalha com outra coisa Você está no lugar Certíssimo Neste momento Para o seu crescimento Pessoal e profissional Saiba que isso Que você está fazendo agora Vai dar a você Grandes oportunidades De sucesso futuro E assim Eles foram jantar Logo a seguir A senhora levou A predetora Ilona A casa dela Dia seguinte O rapaz Colocou Em prática O que a predetora Ilona O havia Recomendado Isso é muito importante Pessoal A gente ouve conselhos Houve ideias Lê coisas maravilhosas Nos livros da Seiiti Noê Mas e aí Nós colocamos em prática À medida Que colocamos em prática Infalivelmente As portas da realização Vêm para nós Esse rapaz Teve ousadia Coragem De mudar Os seus conceitos E os seus preconceitos A respeito de si mesmo E do trabalho E chegou lá Humildemente No posto de gasolina Conversando Começou com o gerente Disse eu quero trabalhar Nesse posto de gasolina A gente falou com ele Meu querido amigo O único trabalho Hoje Que eu tenho disponível Para você É Para você Fazer A limpeza Do banheiro Masculino Do posto de gasolina Veja bem Ele seria Auxiliar De serviços gerais Ele não iria nem trabalhar Na bomba de gasolina Como frentista Ele iria trabalhar Na limpeza Do banheiro Olha bem gente Né Ele disse Eu aceito E assim Ele vestiu O uniforme lá Da limpeza Serviços gerais E começou a trabalhar No posto de gasolina Sempre que um motorista Parava um caminhão Parava um carro Ia ao banheiro Assim que a pessoa Saia do banheiro Ele corria lá Limpava tudo Essa pessoa Molhou ali fora do vaso Ele secava aquilo ali Limpava o azulejo Dava Descarga no vaso O banheiro ficou cheiroso O banheiro ficou limpinho O banheiro ficou maravilhoso Né Dava tudo de si O banheiro ficou um brinco O banheiro masculino Desse posto de gasolina E ele dedicava de corpo e alma Cada vez que ele limpava um azulejo Que ele dava uma descarga no vaso Ele fazia agradecendo Com alegria Obrigado Deus Essa oportunidade de trabalho maravilhoso Muito obrigado Maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado Mentalmente ele fazia isso Tratava os clientes do banco Do posto Sempre com um bom dia Com atenção Com respeito Com gentileza Com sorriso nos lábios Ele dedicou-se sim De corpo e alma A esse trabalho Extremamente modesto Que não tinha aparentemente Nada a ver Com o curso de engenharia Ao qual ele havia se formado Com brilhantismo E aí Passou-se um mês Nesse trabalho O gerente observando A dedicação que ele tinha Nesse trabalho humilde Modesto No posto Lá no Limpando o banheiro Do posto de gasolina Passado um mês Certo dia Faltou um Um frentista Na bomba de gasolina O gerente chamou e disse Olha Eu vejo Quanto você se dedica A esse trabalho Modesto aqui Na limpeza Do banheiro E hoje Faltou um frentista Na bomba de gasolina Eu quero que hoje Você vá trabalhar Vendo a sua dedicação Nesse trabalho modesto Eu quero convidar você Hoje para trabalhar Na bomba de gasolina Você vai abastecer os carros Pode ser? Sim, claro Ele disse Então vá ao banheiro Tire esse uniforme Aí da Do serviço gerais E coloque o uniforme De frentista Gente, nessa hora Ele se lembrou Das palavras Da predatória Ilona Fernandes Não é O uniforme De frentista Ele Teve isso em mente Aí, pessoal Está O momento De transformação Aliás, a transformação Já começou Quando ele fez Aquele trabalho Lá na A limpeza A faxina No banheiro Agradecendo Mas o ponto de fusão De mutação Foi nesse instante Quando ele pegou O uniforme de frentista E foi para o vestiário Ele entrou Veja bem Ele entrou No vestiário Ou no banheiro Frentista Aparentemente E saiu de lá Engenheiro Veja bem Minha gente As coisas acontecem Muito antes De elas se materializarem Fisicamente Na nossa frente Elas começam primeiro aqui Na nossa mente Na nossa decisão Na mudança De conceito A respeito De nós mesmos Então Quando ele colocou Aquele uniforme De frentista Ele disse Não está aqui Um frentista Esse uniforme É de um grande engenheiro De uma grande Multitacional Aqui de Salvador Ao colocar O boné de frentista Ele não viu Aquele boné de frentista Ele disse Está aqui Estou colocando O capacete De um engenheiro De uma grande Multitacional Aqui de Salvador Naquele momento Gente Ele já tinha conquistado O emprego Dos seus sonhos Porque Ele havia decidido Na sua mente Que ele seria Que ele seria Não Que ele já é Já era Um grande engenheiro Ele entrou Aparentemente Frentista Naquele banheiro Mas com certeza Absoluta Ele saiu De lá Engenheiro E assumiu Uma postura firme Cabeça erguida Peito ereto Saiu do banheiro Com o uniforme De frentista Mas sentindo-se Engenheiro E foi para a bomba De gasolina Com a mesma dedicação Com que ele fazia O trabalho No banheiro Ele foi fazer O trabalho De atendimento A clientes Atendia a uma Atendia a outra Colocava a gasolina Aqui, ali Os vários carros Nesse ínterim Parou um carro Maravilhoso Uma Mercedes Preta Chegou Um rapaz De terno e gravata Parou Quando ele bateu O olho no rapaz Ele falou Meu Deus É o meu colega De faculdade Era um amigo Dele da escola Da faculdade Que tinha muita dificuldade Em cálculos E ele dava aula De cálculos Para esse rapaz Porque ele sabia Muito mais de cálculos Do que esse rapaz Nossa mãe Eu dava aula de cálculo Para esse rapaz Se ele me vira Aqui agora Abastecendo os carros O que eu ia pensar De mim Ele pegou Virou o boné Assim Porque o rapaz Não visse Que era ele Foi meio de lado Assim E disse para ele Assim Meu amigo Quanto de gasolina Aí Ele disse Ah põe 100 reais E ele foi lá Com o rosto virado Assim Colocando a mangueira No tanque Lá para poder Abastecer E começou a abastecer O carro E disfarçando o rosto E encobrindo o rosto Com o boné Para que o rapaz Não visse E nessa hora Deu uma coceira na cabeça Ele começou a coçar a cabeça Coçar a cabeça Nessa hora O boné caiu Quando o boné caiu O rapaz Viu que era ele Aí ele disse Fulano Você aqui Ah meu Jesusinho Já me achou aqui Né O que você está fazendo Nesse posto aqui Rapaz Você é dono desse posto Ele disse Mais ou menos Ele não podia ficar por baixo Também Mais ou menos Ele Meu amigo Eu tenho te procurado Por Salvador inteiro Não consigo te achar E naquela época Não havia ainda WhatsApp Não havia recursos Redes sociais Como nós temos hoje Né Havia só telefone E e-mail E ele disse Olha Perdi seus contatos Perdi seu número de telefone Perdi o seu e-mail Não tem mais nenhum contato seu Eu queria muito te encontrar Por quê? Eu trabalho Na multinacional Tal Aqui em Salvador E eu Consegui uma bolsa De mestrado No exterior E eu vou ficar Alguns Dois ou três anos Fora do Brasil Para fazer esse curso Fora do país Pela empresa Mas eu falei Com meu superintendente Que eu só iria sair do Brasil Se eu conseguisse Uma pessoa tão boa Quanto eu Ou melhor do que eu Né Em cálculo Para ficar no meu lugar E você é muito melhor Em cálculo Do que eu Você gosta de ficar No meu lugar Na empresa Enquanto eu estiver Fora do Brasil Ele disse Só se for agora Já abriu a porta Da Mercedes E entrou E ele disse assim Pode tocar o barco Eu vou trabalhar com você Para você Nesse local Ele disse Mas o seu posto Ah o gerente resolve Foi embora Foi embora E ele ficou nessa empresa Fez um trabalho Maravilhoso Nessa empresa O rapaz Ficou fora do Brasil Quando esse rapaz O amigo Voltou ao Brasil Ele fez um trabalho Tão bem feito Que ele continuou Na empresa Continuou na empresa E ele chegou A ter um cargo De direção Nessa empresa E depois de tudo isso Acontecer Eles foram novamente Ele e a mãe Em uma palestra Da previsora Ilona E levaram um buquê De rosas Para ela E assistir a conferência A reunião Ao seminário Enfim E após a atividade De ser um preletor Ilona Viemos aqui A agradecer a senhora Porque um dia A senhora foi A minha casa E mudou Conceitos Ou Deu ideias Para que nós Não a senhora mudou A senhora deu ideias Para que nós mudássemos Conceitos que a gente tinha Ou melhor Preconceitos Que a gente tinha A nosso próprio respeito Minha mãe Tinha um conceito De mim Como uma criança Como um neném Ela mudou esse conceito Me viu como filho de Deus Eu me via Como uma pessoa Que queria apenas status Apenas emprego Eu não queria trabalho útil Às pessoas Eu mudei esse meu conceito Também Por isso As portas Do meu destino Mudaram Para muito melhor Coisas maravilhosas Aconteceram E viemos aqui Por dois motivos Primeiro Para agradecer a senhora Três motivos Primeiro Agradecer a senhora Por mudar Por lançar ideias Que nós conseguimos mudar Conceitos A nosso respeito Segundo Para oferecer Esse buquê de rosas Para a senhora Para convidar a senhora Para jantar conosco Esta noite Ela disse Jantar com vocês Meu filho Eu já conheço Essa história Até vou jantar Com vocês Mas com uma condição E ele disse Qual é Quem é Que irá pagar a conta É mamãe Ou é neném Ele disse Sou eu Ele disse Então irei com o maior prazer E foram A um restaurante Chique em Salvador Celebrar A vida Essa nova vida Esse novo destino Que passou A descortinar-se Na frente Dessas pessoas Desse rapaz Dessa mãe Dessa família No momento em que eles mudaram A sua ideia A respeito Da sua própria vida Ou da vida O conceito que eles tinham A respeito deles mesmos Quando mudaram esse conceito Tudo se transformou É muito importante Termos Essa convicção Absoluta Que nada Está fora de nós Tudo está Dentro De cada um de nós Cabe a nós Apenas A gente ter essa Certeza Da vitória Certeza Que nós não somos Pessoas limitadas Somos muito mais Do que isso É importante Que tenhamos Esta convicção Então A gente precisa Transformar A nossa vida Mudando nossos conceitos A nosso próprio respeito Vale a pena Nos esforçarmos Nesse sentido É muito importante Isso Aqui também No livro Sabedoria da vida cotidiana Na página 70 Diz assim Viver plenamente O agora Quando estiver junto Com seus familiares Expresse plenamente O amor E o carinho Que sente por eles E converse alegremente Não macule a vida Que você está vivendo agora Com as lembranças Desagradáveis Do passado Ou apreensões Pelo futuro Viva plenamente O agora Viva-o com alegria Agradecendo a Deus Que é a fonte De todas as dádivas Viva com alegria Viva intensamente Esse agora Pessoal O agora É o único momento Que a gente tem Para viver Então vivamos plenamente Esse momento Único Que não volta Jamais Quando a gente decide Mudar Os nossos conceitos Os conceitos A respeito de nós mesmos Tudo se transforma De uma forma Grandiosa Neste livro Aqui A verdade Tudo sagrada A verdade Em orações Volume 1 Na página A partir da página 175 Tem aqui a oração Para viver Plenamente o agora Ela vai da página 175 Até a página 177 Na página 176 Diz assim Se nós Seres humanos Nascemos aqui Na terra É porque este Mundo terreno Oferece condições Propícias Ao aprimoramento De nossa alma Que não podem ser encontradas Em nenhum outro lugar Enquanto estivermos Vivendo neste mundo terreno Não precisamos ficar Pensando em assuntos Do mundo vindouro Ou em nossa Existência anterior Portanto Eu simplesmente Empenho o máximo Esforço Neste momento Aqui mesmo Neste lugar Que me foi dado Vou repetir Eu simplesmente Empenho Aqui mesmo Eu simplesmente Empenho O máximo esforço Neste momento Aqui mesmo Neste lugar Para viver Que me foi dado Se eu continuar Se eu continuar Empenhando todo o esforço Agora No meu ambiente Chegará um dia Em que irei me graduar Nesta escola da vida Então Empenhar-se De corpo e alma No seu ambiente No ambiente Que você vive agora No trabalho Que você tem agora No ambiente familiar Que você tem agora Dê o seu melhor Dê o seu carinho máximo A sua atenção máxima A seus pais Familiares Irmãos Amigos Esposo Esposo Parentes Filhos Faça o seu melhor Agora Esse é o grande momento Este livro aqui também Que vale ouro A verdade Da vida Volume 7 No capítulo 6 Diz assim Conquiste o agora Com toda a sua força Caros irmãos Da Sei Tionoye Diz o sagrado mestre Masanata Liguti Agora é a sua hora É agora ou nunca Realize Agora mesmo Com grande determinação Tudo que lhe cabe fazer Neste momento Realize agora Sem hesitar Tudo que acha ser possível Executar Esse É o modo de viver Da Sei Tionoye Esse é o modo de viver Quem está em conformidade Com as leis Do desenvolvimento infinito Da vida O que é possível Realizar agora Poderá se tornar Impossível Noutra hora Agora É o melhor momento Agarre A oportunidade Do agora Conquiste O agora A vontade A partir disso Você poderá Descortinar O futuro Olha bem A partir De como nós Trabalharmos A nossa vida No agora Nesse momento Esse agora Vai transformar O nosso futuro No nosso destino Então Nós precisamos realmente Ter essa profunda convicção Que o agora É o grande transformador É a grande mola Propulsora Da nossa felicidade Precisamos ter Firmemente gravado Na nossa mente Esse conceito Da grandiosidade Do agora Isso é fundamental Quando Compreendemos Né Esse princípio A importância Que é O agora Em nossa vida Né Desenvolvimento O sucesso Deixa de ser Para nós Uma coisa prometida A um futuro Distante Nesse livro Aqui Né É No livro Sabedoria da vida cotidiana Volume 1 Diz assim Olha que coisa interessante Volume 1 não É volume 1 Diz assim Quando estiver trabalhando Concentre-se no trabalho Mentalize que essa tarefa É a sua missão No momento Recebida de Deus Acredite que você Está trabalhando junto com ele E agradeça-lhe Não lamente o que passou Não tenha apreensão Pelo que virá E viva o agora Com alegria E gratidão Viva o agora Com alegria E gratidão Esse é o grande A grande A grande Mola propulsora Da felicidade Viver o agora Com intensidade Fundamental Que a gente tenha Esse conceito Né Há uma música Da banda mineira Jota Quest Que diz assim Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O problema é esse A gente não é feliz Porque a gente vive esperando Esperando que alguma coisa aconteça Que algo externo venha até nós Para nos fazer felizes E nada vai nos fazer felizes Se nós não começarmos hoje A mudar o nosso próprio conceito A respeito de nós mesmos É muito importante O nosso futuro O nosso destino Será mais agradável Quando nós nos aprofundarmos Nas práticas Da Sei Tio Noé Tem uma prática Chamada Meditação Shin Sokan Que é uma prática Para contemplar Deus No seu interior Então Quando a gente faz isso A gente consegue realmente Manifestar A perfeição De filhos de Deus Que nós Já temos Ou já somos Né Todos nós Temos isso conosco No livro ainda É Esse livro O livro básico Que o livro Que cujo Está o tema Desta palestra O livro Sabedoria da Vida Cotidiana Na página 73 É Diz aqui A fonte da prosperidade Se você deseja prosperar Deve sintonizar Seu televisor mental Com a fonte da prosperidade Visto que Deus É a fonte De todas as provisões É óbvio que Ele É também a fonte Da prosperidade Logo É necessário Que você sintonize O seu televisor mental Com Deus Para isso Faça a meditação Shin Sokan Várias vezes ao dia Mentalizando o seguinte Deus É o meu bondoso Pai E me concede Infalivelmente As coisas necessárias Infalivelmente As coisas necessárias Deus É o meu bondoso Pai E me concede Infalivelmente As coisas necessárias Estas Já me estão Dadas Então tudo Já foi dado O próprio Cristo Já afirmou Antes que vós Peçais O vosso Pai Que está no céu Já lhe concedeu Então tudo Já está conosco Não tenhamos Dúvidas A esse respeito Nós temos Essa certeza Conosco Né Invista Em você Nós Da Associação da Prosperidade Da Sei Tionoye Do Brasil Temos uma Uma atividade Fantástica Que é chamada New Ciclo de Estudos Da Prosperidade New Ciclo de Estudos O que é New Ciclo de Estudos Da Prosperidade? New O Inglês Novo É um novo Ciclo de Estudos Onde você vai fazer Uma imersão Em Sei Tionoye Então veja bem É uma forma De você estudar Sei Tionoye De uma forma Muito mais Integrada De uma forma Muito mais Firme Mais dedicada E é uma atividade Maravilhosa Procure se inteirar Saber Nos seus regionais Falados pelo Brasil Sobre o Ciclo da Prosperidade Sobre o New Ciclo Que é uma grande Oportunidade de você Realizar seus sonhos Mudar seus conceitos De vida E transformar seu destino Com certeza E dentro desse New Ciclo Que ele tem um formato Realmente novo A partir deste ano Que ele é híbrido Tem uma parte virtual Uma parte de palestras gravadas Que está na plataforma Você assiste lá E tem também Uma parte presencial Que está iniciando Ainda neste ano Então participe Assista as aulas Transforme a sua existência A gente tem que colocar Bastante coisa positiva Na nossa mente E dentro do New Ciclo Gente Quando você adentrar Quando você Fizer sua matrícula Sua inscrição No New Ciclo Você vai ter acesso A uma plataforma E lá tem aulas gravadas E dentro dessas aulas Tem aulas Sobre projeto Prosperidade O que é isso? É um projeto de vida Para você Transformar o seu destino Invista em você Tá? E antigamente No ciclo anterior A gente tinha Essas aulas presenciais O preletor dava Essa aula Explicava o seu projeto Prosperidade Como transformar Sua vida Em vários aspectos Pessoal, profissional Espiritual, financeiro Vários aspectos Mas Se você não anotasse Tudo ali Você perdia alguns tópicos Hoje não As aulas As aulas do projeto Prosperidade Estão gravadas Você pode ver Rever Anotar Fazer anotações E realmente Mudar a sua mente Mudar seus conceitos E se transformar Invista em você Não perca Essa oportunidade Então Quando você faz isso Você canaliza Sua vida Para um mundo Realmente Libertador Depende de cada um De nós Essa vontade De sermos melhores Conosco mesmo Tudo isso muda E a gente precisa Realmente romper Algumas limitações Quando a gente rompe Limitações Quando a gente rompe Com conceitos antigos Tudo se transforma Na nossa vida O professor Katsumi Tokurisa Dizia Que há duas grandes Muletas mentais Que impedem O ser humano De ser feliz Uma delas é Não tenho tempo E a segunda é Não tenho dinheiro Atrás Dessas duas Aparentes muletas mentais Nós nos acomodamos Nós não progredimos Nós não transformamos Nossa vida Porque você se acomoda Você se recolhe Naquela ideia Não tem tempo Para fazer isso Quando você decide Fazer alguma coisa Você arruma o tempo E o mestre fala Tomou a decisão De fazer algo O dinheiro aparece Dinheiro Não é causa Sinequanon Não é a causa primária Ele é consequência De uma decisão De fazer algo Tomou a decisão O dinheiro se manifesta Os recursos se manifestam E você vai conseguir Realizar tudo aquilo Que você imaginou Realizar Trabalhe Para beneficiar pessoas Trabalhe Para ser útil As pessoas Não fique olhando No passado Olhe para frente Olhe o futuro Sartre dizia o seguinte Não importa O que a vida Fez de você O que importa É o que você fez Com o que a vida Fez de você Então é esse O momento transformador É você pegar as rédeas Da sua vida E transformar A sua história Seja útil As pessoas Saitia Saibaba Dizia As mãos Que auxiliam E pacificam São mais santas Do que os lábios Que oram Trabalhe Seja útil As pessoas Faça o bem Que você puder Fazer aos outros E aí o seu destino A sua vida Vai realmente Se transformar Você vai ser Uma pessoa Muito mais proativa Muito mais feliz E muito mais Realizada Então Não olhe para trás Olhe para frente Olhe para o futuro Mas mudando Transformando O seu agora Esse é o grande momento Da gente realmente Começar A dar a grande Virada Na nossa vida O passado Já se foi Esse momento É o grande momento De a gente Se transformar E para encerrar Eu queria Dizer Uma Uma história Uma história No caso De um rapaz Um monge Que estava Num barco Ele resolveu fazer uma meditação No barco Esse monge Pegou um barquinho Foi para um lago E lá Estava meditando Por algumas horas E de repente Ele estava na meditação Ele viu que um outro Estava meditação profunda Ele viu que um outro barco Cutucou Bateu no barco dele Ele ficou nervoso Porque Ficou com raiva Porque ele meditando ali E a pessoa vem atrapalhar A meditação dele Ele abriu os olhos Com raiva Pronto para gritar Para xingar Aquela pessoa Que atrapalhou A meditação dele Quando ele olhou O barco Que esbarrou no barco Ele estava vazio Era um barco Que estava solto Estava à deriva Um barco pequeno E que bateu Não tinha ninguém Naquele barco Ele percebeu Que a raiva dele A causa da raiva Não estava no outro Estava nele mesmo Então A causa da nossa felicidade Ou da nossa infelicidade Não está no outro Não está fora de nós Está dentro de nós mesmos Mudemos os nossos conceitos Mudemos a nossa vida Mudemos a nossa forma de enxergar A vida De enxergar a nós mesmos Fazendo isso Usando essas coisas Obras maravilhosas Da Sei-Ti Noé Com certeza A sua vida Vai caminhar Para uma vida De verdadeira liberdade De paz De alegria E de felicidade É uma grande alegria Poder falar para vocês Com uma grande alegria Que Deus ilumine E abençoe E oriente A cada um de vocês Muita luz Muita paz E muito sucesso E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto